Os principais sindicatos e grupos sociais convocaram uma greve geral no Chile. O movimento ameaça aprofundar os protestos que abalam o país há seis dias. O presidente Sebastián Pinheira chegou a apresentar um pedido de desculpas e anunciou medidas para conter o conflito social. Os manifestantes criticam sua decisão de colocar o país em estado de emergência e ordenar o toque de recolher. Incêndios, saques e confrontos foram registrados em Santiago e outras cidades. A onda de violência deixou mortos, incluindo um menino de quatro anos. O Chile é um dos países mais desiguais do mundo. O estopim dos protestos foi o aumento de 3,75% do preço da passagem de metrô em Santiago. Mas o movimento se tornou maior e incluiu outras demandas sociais, como a aposentadoria. O Papa Francisco expressou preocupação com a situação no Chile e fez um apelo por diálogo e o fim da violência. Aplausos Aplausos